Review do Maybelline Nova York Brilho Labial com Ácido Hialuronico Lifter Gloss Moon. Se você está procurando um brilho labial que ofereça lábios hidratados, volumosos e cheios de brilho, o Lifter Gloss da Maybelline Nova York é a escolha perfeita. Inspirado no glamour da cidade de Nova York, este gloss labial inovador traz a sofisticação diretamente para você. Principais características Ácido hialuronico para lábios hidratados Com sua fórmula exclusiva contendo ácido hialuronico, este gloss labial proporciona lábios preenchidos, hidratados e com um efeito volumoso e resistível. Aplicação simples e precisa O pincel de fácil manuseio torna a aplicação do Lifter Gloss simples e precisa. Basta aplicar no centro do lábio superior e seguir os contornos dos lábios, deslizando o brilho labial por todo o lábio inferior. Benefícios para a saúde dos lábios Além do efeito estético, o Lifter Gloss oferece benefícios para a saúde dos lábios. 90% das consumidoras relataram lábios mais hidratados após uma semana de uso. Descrição do produto O Lifter Gloss da Maybelline Nova York é uma verdadeira revolução no cuidado dos lábios. Com sua fórmula enriquecida com ácido hialuronico, conhecido por suas propriedades hidratantes, este gloss proporciona resultados visíveis em pouco tempo. Prepare-se para sentir seus lábios mais bonitos, volumosos e hidratados do que nunca. Sugestão de uso Para obter os melhores resultados, aplique o Gloss no centro do lábio superior e siga os contornos dos lábios. Em seguida, deslize o brilho labial por todo o lábio inferior. Experimente o Lifter Gloss da Maybelline Nova York e sinta a diferença instantânea em seus lábios. Se você deseja lábios irresistíveis com um brilho deslumbrante, não deixe de experimentar o Maybelline Nova York brilho labial com ácido hialuronico Lifter Gloss Moon. Sua próxima dose de glamour nova-iorquino está a apenas um clique de distância.